Esse vídeo é pra falar principalmente com quem acabou de colocar o anel na mão direita e tá aí pensando o que fazer agora, por onde começar, qual é o processo pra planejar essa loucura chamada festa de casamento. Bom, eu reuni algumas dicas bem rápidas, bem simples, dicas que eu gostaria de dar pra mim mesma se eu pudesse voltar no tempo. Então, vamos lá? Oi, eu sou a Flávia e esse é o Noivo Ansiosa. A primeira dica é antecedência, evita rugas. Portanto, organize-se e tenha tempo. Não adianta pensar que você vai casar daqui a três meses. Ah, mas não dá pra casar daqui a três meses? É claro que dá, mas as coisas tendem a ficar mais fáceis se você tiver tempo pra se organizar e pra pagar todos os boletos, não é mesmo? Então, se planeje com cuidado. Primeira coisa é, defina uma data junto com o seu parceiro, comece a trabalhar em prol dessa data, pesquisar, pedir orçamentos. Quanto antes vocês começarem, mais tempo vocês terão pra conseguir escolher os fornecedores, fazer todos os pagamentos, organizar tudo de maneira tranquila, sem que o planejamento e o próprio casamento se tornem um problema na vida de vocês, que com certeza já é atribulado. Segunda dica e muito importante, muito importante, vou repetir de novo, muito importante. Tenha um assessor. Não subestime a capacidade de um bom assessor. Eu gosto de repetir isso em vários vídeos, em vários posts no blog, porque muitas noivas, muitos noivos se perdem aí e acham que o assessor não vai ser de suma importância, que não faz diferença pro casamento. Mas, gente, vai por mim. Faz diferença. O assessor vai te ajudar a organizar o casamento financeiramente, vai te ajudar a fazer escolhas que realmente tenham a ver com vocês, estejam dentro do budget de vocês e N outras atividades que com certeza vão ser muito úteis nesse processo de planejamento, de organização do grande dia. A terceira dica tem a ver com as finanças. É difícil falar de dinheiro com o seu par, mas não tem jeito. Você vai ter que falar. É importante que vocês comecem esse processo todo sabendo quanto é que vocês podem gastar. E quem vai gastar? Os pais vão ajudar de alguma forma? Alguém vai colaborar pra esse casamento? Ou vocês é que vão bancar tudo? Então, definam aí um número, um valor e tentem não sair dele. Às vezes é comum, né? A gente começa a descobrir mil coisas, mil possibilidades e acontece de extrapolar um pouquinho. Mas o ideal é que vocês comecem sabendo qual é o limite de gastos e façam tudo orientados por esse limite. Então, não adianta sonhar com um vestido de R$25 mil se o budget do seu casamento é de R$50 mil. As coisas têm que fazer sentido dentro de um planejamento financeiro e pra isso é importante que vocês falem sobre dinheiro sim. A quarta dica é Seus padrinhos, seu time. Defina os padrinhos e conte com eles sem surtar. Lembre-se que o casamento é seu e ninguém se importa com o casamento tanto quanto você. Essa frase é da minha melhor amiga, que foi a minha madrinha e que repetiu isso pra mim incessantemente porque eu fui uma noiva chata, maluca, que achava que os padrinhos tinham que viver as mesmas experiências, as mesmas coisas, na mesma intensidade que eu vivia. E não é bem assim. Então, sim, os padrinhos são o seu time. É legal que você defina o quanto antes, que você faça escolhas baseadas em amor mesmo, sabe? As pessoas que estão ali pro que der e vier, que provavelmente vão ficar na sua vida por muito tempo. Defina quem são essas pessoas, quem é que vai estar lá no altar junto com vocês nesse momento tão especial. Mas pegue leve também com eles porque o casamento é do noivo e da noiva, da noiva e da noiva, do noivo e do noivo. Enfim, o casamento é do casal e as pessoas estão lá pra curtir com a gente, pra apoiar a gente, mas elas não têm obrigações, ok? Certo? Padrinho não tem obrigação nenhuma. A não ser a de amar e se divertir e fazer desse momento especial como vocês merecem que seja. A quinta dica, que também é muito importante, todas são, né, gente? Todas são. Então anota todas, tá bom? Então aproveite desde os preparativos, você é noiva desde que você decide casar, você é noivo desde que você decide casar, então não espere pra curtir só no dia do casamento, porque aquela velha história, a festa voa, passa muito rápido. E quando a gente se envolve com os preparativos, curte as reuniões com o fornecedor, recebe os orçamentos e fica meio maluco, mas consegue se divertir até com isso, a coisa toda flui de uma maneira muito mais gostosa. Então coloca aí na sua cabeça, você já é noiva, você já é noivo, tá na hora de se divertir desde já. Outra dica muito legal, principalmente pra você que consome muito Instagram, Pinterest, YouTube, enfim, inclusive siga a gente em todos os lugares, mas a sugestão é tenha referências, tenha inspirações, mas seja fiel a quem você é. Não adianta a gente pegar mil fotos por aí e querer repeti-las de uma maneira maluca, ou querer juntar tudo que você gosta de vários casamentos no seu casamento. É importante que você entenda o que faz a sua cabeça, o que você gosta, quais profissionais você gosta, mas muito mais importante é que o casamento tenha a sua cara. Isso só vai acontecer se você conseguir filtrar essas referências, essas inspirações, inspirações, ao invés de surtar com tudo isso e querer repetir exaustivamente, certo? Então cuidado com as suas inspirações. Mais uma dica importante que muitas vezes as noivas esquecem ao longo dos preparativos. Seu relacionamento em primeiro lugar. Não adianta virar a bridezilla maluca que só fala de casamento, esquecer do relacionamento e ser uma noiva 24 horas por dia. A gente tem que ter tempo pra namorar, a gente tem que ter tempo pro parceiro e pra parceira, a gente tem que ter tempo pra ser filha, pra ser amiga, pra ser profissional. Então é muito mais bacana quando você consegue trabalhar o seu emocional e não ficar uma bridezilla ou não ficar uma noiva 24 horas por dia. Palavra de quem foi noiva 24 horas por dia, viu gente? Chega uma hora que cansa, até a gente cansa da gente, dessa condição de noiva eterna, sabe? Eu amo casamentos, eu vivo casamentos, mesmo já casada, mas isso é importante. Tenha tempo pra você, pras pessoas, tenha tempo pra ser simplesmente quem você é. Pra ser a Flávia, por exemplo, e não a noiva do fulano ou a noiva da fulana. Combinado? Ah, dica especial. Não esquece de curtir esse vídeo e marcar aí suas madrinhas, o noivo, a noiva, a sua mãe, enfim, as pessoas todas que estão acompanhando a sua fase de preparativos, porque também é legal que eles fiquem por dentro do que tá acontecendo com a sua cabeça ou do que pode acontecer de repente, vai saber. Então marca aqui a galera, manda esse vídeo pra eles, comenta aqui embaixo também com as suas dicas. Vamos misturar um monte de dicas, porque o importante é que os noivos e as noivas que visitarem esse vídeo aqui, consigam ter muita informação. Pra finalizar, a última dica é, conte com o noivo ansiosa, conte comigo. O blog está em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, então não esqueça de se inscrever no canal. E deixar também a sua colaboração, a sua dica. O que você acha bacana contar pra outras noivas, outros noivos que estão nesse processo enlouquecedor, mas tão gostoso que é organizar o casamento. Diz aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho